Fala, elementos! E aí, preparado para mais uma aula? Deixa com o tio Marte, que o tio Marte hoje vai ensinar mais um tópico aí para vocês, tá? Olha só, geometria de posição, aula 2.2. Fica ligado aí na aula de hoje. A aula de hoje é um pouquinho mais curta, mas eu vou fazer revisão da aula passada. Presta atenção, acompanha aí no sumário, tá? Nós vimos noções primitivas, ponto, reta e plano. Vimos algumas preposições, vimos cinco na verdade, depois na aula seguinte vimos mais uma, a sexta proposição, tá? Vimos posições relativas entre duas retas. A aula de hoje, né, será posições relativas entre uma reta e um plano lá na página 12. Então, pega a apostila, sai acompanhando aí, tá legal? Geometria de posição, posições relativas entre duas retas, foi aula 2.1, foi a aula passada, tá? Relação, posição relativa entre uma reta e um plano, aula 2.2, esta aula aqui, tá? E posição relativa entre dois planos, nossa próxima aula. Então, hoje ficaremos com posições relativas entre uma reta e um plano, tá? Mas, logicamente, eu disse que eu faria uma revisão. Mesmo slidezinho da aula passada, vamos lá. O que foi que ficamos combinados? Ficamos combinados o seguinte, se eu tenho duas retas, lembra do postulado 2. De novo, 2 pontos passam, only on strike. Oh, gol! Presta atenção. Então, vamos lá. Vimos que por dois pontos passa-se uma única reta. Se esses dois pontos coincidem para uma reta R e uma reta S, então nós estamos falando que essa daí é a mesma reta. A reta tem dois pontos em comum, né? Então, estamos tratando da mesma reta. São retas coincidentes, é a mesma, tá? Bem, nós temos o nosso segundo ponto, que eram retas paralelas. Bem, então, se eu tenho um ponto A e B equidistante, C e D, né? Então, eu tenho duas retas paralelas, onde elas não vão se cruzar, tá bom? Eu vi um conceito, algum tempo atrás, que era bem poético. Ela dizia que retas paralelas são duas retas que se encontram no infinito. Que se encontram no infinito? Bem, acho que era mais poético mesmo. O professor estava até inspirado para poder falar isso, tá? Bem, elas não vão se encontrar. E se elas se encontrarem, será no infinito. Bem, deixa isso para lá. Vamos para o nosso terceiro caso, que são as retas concorrentes. Essas retas concorrentes têm um único ponto em comum, tá? Seria, neste caso, o ponto O. Top! Bem, somente lembrando. Nós vimos também umas retas chamadas de retas reversas, ou retas não coplanares. Ou seja, são retas que não participam, elas não estão no mesmo plano, tá? Também vimos. Bem, dependendo do meu ângulo, do meu ponto de vista, pode ser que eu até perceba e ache, né? Que elas estejam em duas no mesmo plano, né? Uma cruzando a outra. No entanto, né, eu tenho que ver todas as angulações para ver se algum ponto dessa reta S é coincidente, é o mesmo ponto da reta R, né? Se não são, então elas não vão ser cruzadas, não vão ser coplanares, né? Então, são retas distintas com planos distintos. A reta R está no plano alfa, essa reta S está num outro plano teta e qualquer, tá bom? Então, aí não determina um plano. Vimos também a ideia do postulado 6, tá? O sexto postulado diz, por um ponto não pertencente à reta R do espaço, passo uma única reta S, que seja paralela a R, né? Mais uma vez, com muita calma, eu tenho uma reta R. Essa reta R eu puxo um ponto qualquer, um ponto A, tá certo? Então, nesse ponto A só tem uma reta, só pode existir uma reta, só tem uma reta, só tem uma reta, só tem uma reta, só tem uma reta. Não bugou não, estou repetindo para você fixar. Só tem uma única reta que seja paralela a R. Então, aqui vai ter uma outra reta que eu coloquei como S e ela é paralela a R, tá certo? Se ela é paralela, então, todos os pontos da reta R, né? São equidistantes de todos os pontos da reta S, tá bom? Postulado 6, bem simples, teórico. Espero que tenham entendido, ok? Vamos lá. Então, sendo assim, recapitulando a aula passada, agora nós vamos falar de posições relativas entre uma reta e um plano. Uma reta e um plano. Lembra lá da nossa tela inicial, tinha uma flecha acertando um alvo. Bem, o meu alvo seria o meu plano e a minha reta seria a flecha. E ela vai tocar em um único ponto, tá? Nesse alvo. Vamos lá. Sabendo, vamos lá para algumas, olha só, os conceitos aqui. Vamos pensar, pensa com o tio Marcha aqui, presta atenção. Sabemos que duas retas têm no máximo, duas retas têm no máximo um ponto em comum. Bem, se as retas estão assim, não tem nenhum ponto em comum. Se elas são não complanares, assim, assim, ó. Não roubou assim, assim. Elas também não vão ter nenhum ponto em comum. Agora, se elas se tocam em um único ponto, né? Se elas se cruzam, se elas fazem parte do mesmo plano, então ela tem um ponto em comum. No caso aqui, onde um braço encosta no outro, onde uma reta toca na outra. O nosso pontozinho no slide anterior. Bem, agora, se isso, né, de acordo com isso, o que acontece quando os pontos têm no máximo uma reta e um plano? Uma reta e um plano, qual o número máximo de pontos que elas vão ter? E qual o número mínimo de pontos que elas vão ter? Bem, se a pergunta aí, para primeiro, para ser um número máximo, nós temos que lembrar do postulado 5. Daqui a pouquinho eu vou revisar ele, tá? E a resposta seria infinitos pontos. Por quê? Vamos ver, tá bom? Logo adiante. E no mínimo? No mínimo nenhum. Peraí, agora vamos tentar desvendar por que temos infinitos pontos, número máximo, e temos no mínimo nenhum ponto. Ou seja, não vai ter pontos em comum entre essa reta e esse plano. Acompanha comigo. No postulado 5 diz o seguinte, uma reta tem dois de seus pontos em um plano, uma reta que tem dois de seus pontos em um plano, está contida nesse plano. Bem, olha só. Se eu tenho aqui um plano qualquer, tá? Eu tenho um plano aí, um plano alfa. E eu tenho um ponto A e B, e esse A e B é pertencente ao plano. Ao plano. Bem, aí eu consigo traçar uma reta R. E essa reta R vai pertencer ao plano. Se a reta R pertence ao plano, então todos os pontos que pertencem à reta R também pertencem ao plano. Ok? Vamos lá. Bem, então, qual é a interseção entre R e alfa? Quantos pontos ele tem interseção? Bem, toda a reta R. Toda a reta R está dentro do grupo desse plano alfa. O plano alfa formado por infinitos pontos. Eu tenho uns pontos que são colineares, formam uma linha, que tem um ponto A e B, que vai formar uma reta. Mas também todos os outros pontos que formam essa reta também pertencem ao plano. Ok? Fácil, né? Então, isso quer dizer que a reta R está contida no plano alfa. Ok? Então, R está contida em alfa. A reta R está contida no plano alfa. Ok? Simples, né? Agora, estamos esclarecendo que tem infinitos pontos, tá? Já que a reta não tem começo, enfim, não é segmento de reta. Estou falando de uma reta. Então, ela tem todos os pontos pertencentes à reta R. São todos os pontos pertencentes ao plano. Está contido dentro dele. Então, é um grupo contido dentro de outro grupo. Está contido. Termo correto. Ok? E, de novo, olha aqui para o tio Márcio novamente. Vamos lá. E se uma reta é secante ao plano? Bem, ela pode ser secante ou pode ser chamada também de concorrente ao plano. Bem, o que é que acontece? Então, ela tem um único ponto em comum com esse plano. Então, ela tem infinitos, né? Foi o que a gente viu nisso lá dentro. Ou ela tem um ponto em comum, por enquanto. Bem, e como é que isso acontece? Bem, eu tenho um plano alfa. Esse plano alfa está aí com todos os seus infinitos pontos. Eu tenho uma reta R. Essa reta R, ela é secante ao plano. Ou, essa reta R, ela é concorrente ao plano. E, quando ela concorre nesse plano, ela toca somente em um ponto desse plano. Que foi o nosso ponto P. Vamos fazer interseção entre eles, entre todos os pontos da reta R. Interseção, todos os pontos do plano alfa. Bem, quando ele faz isso, eu tenho um único ponto em comum. Que é o ponto P. Está certo? Um único ponto em comum quando elas são secantes ou concorrentes. Então, o que é que a gente diz? Que a reta R, ela é incidente ao plano. A reta R, ela é incidente ao plano. Ok? Falando em um único ponto. Coincidente entre uma e outra. Entre a reta e o plano. Bem, existe mais um nome para isso. Porque essa reta, se ela formar um ângulo de 90 graus, Então, ela é perpendicular. Então, a reta R é perpendicular ao plano. Olha o monte de nome que você tem aí. Tá bom? Mas, nada demais. Vamos lá. A reta R, ela é secante ao plano. Mas, a reta R também é concorrente. Porque ela só tem um ponto em comum. Essa reta R também pode ser chamada de incidente. das questões, ele usa muito esse termo, tá? Incidente. E quando ele quer dizer que forma 90 graus, mesmo sendo secante, mesmo sendo concorrente, mesmo sendo incidente, mesma coisa. Mas, uma específica, uma dentro desses grupos, né? Porque ela poderia ser oblíqua, cortar obliquamente. Mas, uma dessas reta, ele diz que ela é... Tem um nome específico. Que é que forma 90 graus. Que ela é perpendicular. Então, a reta R é perpendicular ao plano. Em todos esses casos, ele tem um único ponto em comum com o plano. Top até agora? Simples demais essa aula, né? Continuando. O que acontece quando uma reta não tem ponto em comum com o plano? Olha só aquela segunda perguntinha do início. Tá? Bem, o número mínimo seria nenhum. Pode acontecer de não ter nenhum ponto em comum entre a reta e o plano. Então, o que é que acontece? Então, isso quer dizer que essa reta, ela é paralela ao plano. O plano está aqui, ó. E eu tenho uma reta que está aqui. E aqui é o plano. E aqui é a reta. E aqui é o plano. E não vai ter nenhum ponto em comum. Ele vai passar direto e não vai se encontrar. Ele se encontra no infinito. Ó. Não. Vamos lá. Bem. Tem o plano alfa. Eu tenho uma reta R. Não tem nenhum ponto em comum entre eles. Então, eles não vão se cruzar. Se eles não vão se cruzar, então, a reta é paralela ao plano. Vamos lá. Qual é a interseção entre R e alfa? Bem. Faziam. Não tem pontos em comum. Tá certo? Então, a reta R é paralela ao plano alfa. R, dois tracinhos, duas barras, mostrando paralelismo ao plano alfa. Ok? Entendido esses três tópicos? Fácil demais. Vamos para a revisão da aula de hoje. Posição relativa entre uma reta e o plano. Posição relativa e a interseção entre elas. Vamos lá. Posição relativa. A reta contida no plano. Ou seja, a reta está no plano. Se ela está no plano, nós temos a interseção entre elas e a própria reta. Ou seja, se eu tenho um plano e a reta está sobre ela, então, todos os pontos da reta estão no plano. Então, a interseção entre elas é a própria reta. Ok? Nosso primeiro caso. Nosso segundo caso que a gente viu hoje, quando a reta é secante ao plano. Ou perpendicular, como a gente viu, né? Então, qual é a interseção entre elas? Um único ponto. Então, pode ser a reta com infinitos pontos. Pode ser um único ponto. Então, se a reta é secante ao plano, um único ponto é a interseção entre eles. Entre a reta paralela. A reta paralela no plano. Vamos lá. Qual é a interseção entre elas? Vazia. Não tem pontos em comum entre eles. Tá certo? Então, essa foi a revisãozinha da aula de hoje. Nós estamos falando de posições relativas entre uma reta e um plano. Tá? Nada demais. Foi bem suave a aula de hoje. E olha, tio Márcio está com saudade de vocês. Amo fazer isso, mas amo mais quando vocês estão próximos. Apesar de vocês não gostarem muito de mim, mas estamos juntos. Tá bom? Galera, espero que tenham gostado da aula de hoje. Nós vamos terminar esse conteúdo um pouquinho. Nós vamos avançar um pouquinho mais nesse conteúdo. Na próxima aula, vamos falar sobre posição relativas entre plano e plano. E depois dessa aula, nós teremos uma outra aula de exercícios. Na próxima aula, eu já passarei alguns exercícios para vocês irem treinando. E aquelas questões que eu considero um pouco mais difíceis, aquelas que vocês mesmos mandarem para mim com dúvida, eu falarei na aula seguinte. Tá bom? Galera, saudade a vocês. Beijão. Braço do tio Márcio.